Fala galera, beleza? Hoje estou fazendo aqui um vídeo rápido pra vocês Só pra falar, só pra conversar um pouco com vocês Sobre a questão das lives Eu sei que muita gente tem acompanhado as lives no canal Tem acompanhado também Conheceu o canal através das lives A gente cresceu muito por causa das lives aqui no YouTube Mas hoje vamos começar a nossa parceria com as lives lá no Facebook Então se você quiser acessar, vai estar o primeiro link aí na descrição pra você acessar lá As lives vão continuar exatamente do mesmo jeito, a mesma zoeira Todo mundo colando junto sempre Porém, com as lives lá no Facebook Eu vou ter muito mais liberdade de trazer alguns jogos pra vocês aqui no canal Que vocês me pedem muito Que por mais que não traga view, eu gosto de jogar E aí eu vou ter essa liberdade pra trazer aqui no canal Como vocês sabem, ontem eu trouxe o Rainbow Six Hoje vai sair um vídeo de pub A gente tem jogado, tem trazido bastante pro Fortnite pro canal Tem Detroit também, que é uma série da hora Então, assim, eu só peço pra vocês me apoiarem nessa nova casa aí Que é a casa do Facebook Que nos proporcionou poder trazer mais variedades aqui pro canal Vocês sabem que eu gosto de jogar bastante coisa De trazer bastante coisa Mas por causa da baixa visualização E como eu dependia muito do canal Eu acabei não conseguindo manter alguns vídeos E agora eu vou conseguir trazer pra vocês Tanto em live quanto no canal Então, mano, a única coisa que eu peço pra vocês Vai lá na nossa página, curte lá Segue ela pra você sempre ser notificado O Facebook sempre notifica, mano Se eu abrir três lives seguidas Ele vai notificar as três lives, tá ligado? Então, vai lá Curte a página Que a gente faz live de Raft também Que eu trouxe até no canal Que vocês gostaram pra caramba Que hoje também teve mais um vídeo Então, mano Ó, só pra vocês terem ideia, mano Eu tô com muito vídeo pra postar Então, tipo, vai sair quatro, cinco vídeos Todos os dias aí por um bom tempo Até eu acabar com o meu estoque de vídeo Que eu tenho aqui Então, são, tipo, sempre vai ter vídeo Dez horas da manhã, meio-dia Quinze horas, às dezesseis e às vinte horas, tá? Então, são esses cinco horários que vão ter os vídeos Então, caso você não receba a notificação Pode entrar nesses horários Que vai ter vídeo, tá? Dez horas da manhã, meio-dia Três horas da tarde, seis horas e às vinte As oito horas da noite, tá? Então, pode entrar, se você não for notificado Que sempre em algum desses Ou vai ter em todos os horários Ou vai ter em alguns desses horários Dependendo da quantidade de vídeo Que eu tenho aqui pra soltar pra vocês Demorou? Então, é isso, galera Estou muito feliz, muito empolgado Com essa nova parceria aí Com o Facebook Pra poder trazer mais variedades pra vocês Então, espero que vocês aí Apoiem os outros vídeos do canal Também apoiem as nossas lives Lá no Facebook E é isso aí Tamo junto Valeu! Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Seja o dedão no like E é nóis Woo!